Olá pessoal, não querendo ser repetitivo, mas sendo, acabei de ver uma notícia da revista Exame, que eu particularmente acho uma bomba, mas tem gente que gosta, principalmente o pessoal que gosta de G1. Já que vocês gostam de G1, gostam da revista Exame, dá uma olhada na matéria que ela lançou sobre Pix, mais de 5 mil tipos de golpes digitais em um mês. Isso aí mesmo que você ouviu. Sabe por quê, gente? Porque vagabundo não tem o que fazer, ele cria golpe, cria golpe, cria golpe, cria golpe, e aperfeiçoa o golpe. E meu avô dizia, saiu na rua um esperto, saiu um trouxa, se encontrar tem negócio. Então, pura verdade, cuidado com o depósito bancário e Pix, cuidado, eles podem estar sofrendo um golpe e nem estão sabendo. Quando descobri, já era. Olha aí a revista Exame aí, botei lá no Facebook, dá uma olhada lá. 5 mil golpes, não, é 5 mil tipos de golpe. Imagina quantos golpes ainda deu, né? São tipos, formas de aplicar golpe. Não é número de golpe. Golpe é muito mais do que isso. Então, cuidado. Ah, porque o Pix é seguro. É? Não vai. Porra, eu nem cadastro na Pix, nem. Sabe quando eu vou ter cadastro na Pix, né? Se bem de mim, nunca. Porque eu sabia, quando eu vi, ah, é Banco Central. Ah, é Banco Central, sabe quando eu vou cadastrar? Nunca, nunca. Continua. Depósito bancário, que é o tradicional, gente. Qualquer celular faz hoje em dia, então não vejo vantagem nenhuma de usar Pix. Agora, você quer usar? Cuidado. Cuidado que você vai tomar um fumo. Depois, não fala que eu não avisei. Estou avisando porque, volta e meia, aparece um chororô aí. Ah, eu fui um lesado. Tá bom. Então, cara. Ah, é muito fácil. É, é muito fácil. Quando eu vi facilidade demais, eu falei. Tem coisa aí. Bandido ouviu. Opa, aproveitar. Aproveitar isso aí. Dentro do mesmo assunto dinheiro, dentro do mesmo assunto finanças, já viram como é que está fácil abrir a conta no banco? Pois é. Eu testei três bancos aqui. Três. Não foi um nem dois, não. Três. Três bancos eu abri conta online, sem nenhum documento físico, cópia, identidade, comprovante de residência, nada. Só o número do CPF, mais nada. E digitei lá, pá, pá, pá. E pedem uma fotografia. Você tira a foto com o próprio celular, que pode nem ser você. Quem vai garantir isso? Que você é você que está naquela carinha ali, né? E pronto. Eu abri conta em três bancos. Eu já recebi os cartões dos três bancos. E acabei de receber a terceira senha. Eu abri conta em três bancos. Claro, meu nome está limpo, né? Ok. Até aí tudo bem. Eu sou idôneo. Ok. Assim como eu conseguir, o que é um consegue abrir conta em banco? Então, a partir de agora, a pandemia facilitou demais a vida do vagabundo. Então, cuidado com isso. Muita gente pode ser lesada. Cuidado com o que vocês andam fazendo. Cuidado. É o paraíso do pilantra. Cuidado. Depois não fala que eu não avisei. Abraço.